Alô pessoal, bom dia! Sejam bem vindos a mais um vídeo! Bem, no vídeo de hoje eu vou-vos mostrar o que é que eu como em um dia. Agora são de volta do meu dia, 37. Hoje é quarta-feira, dia... não sei, com confinamento já não sei, acho que às vezes é pequeno, mas pronto. Não sei o que dia hoje, vou deixar passar aqui no meu crânio. E eu comecei já por comer amanhã amêndoas. Santinha! Santinha não, sei. Bem, eu estava-vos a dizer, comecei por comer amêndoas. Não é suposto, não é isso. Foi o que eu comi. E agora também há um bocadinho de fome. Eu não sei se vou já almoçar ou vou comer um pão. Vamos lá a ver. Bora? Antes de mais, deixem-me só mostrar-vos antes de irmos para comer esta blusa toda a dia. Ah, eu gosto muito. Diz Butterfly, Butterfly. Tem aqui umas borboletas. Ela é de Shein. Shein é muito por Shein, porque eu tenho 90% do guarda-loupa vosso. Adoro, adoro as roupas deles. Porque é única, é tão bonito. O que é que vocês acham? Gosta, deixem um like. Vou aproveitar e vou deixar aqui no blog, na descrição, o link, se vocês gostarem, quiserem. Ela foi bem baratinha, acho que nem custou 5 cores sequer. Mas ela tem muito boa qualidade, não é tão esparindo. É muito fofo. Tchau. 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 Why you got me needing you in my eyes? You make me feel alive I don't know why Why you got me needing you? I've got feelings, I've got those feelings I've got feelings, I've got those feelings I've got feelings, I've got those feelings I think I'm going to do a batata Do you put the sugar? It's cappuccino Cappuccino? I think you have a fork I don't want a fork You want a cappuccino? I don't know Cappuccino 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 I don't know I'm going to add sugar You can also add leite? No, 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 no I don't know I'm going to add the sugar I'm going to add the sugar I don't want that O que está a prestar? Está onde está este vídeo? Está muito escuro Vamos, vamos pôr leite esgotos Ariel, deixa os fones dela para mim Olha aqui foi mal que eu passei um pouco das três, acho que são três e doze, e eu não tenho muita fome assim e está aqui para ele, começando a pôr os fãs olha que é ela não pronto, eu quero os fãs e eu tenho aqui sopa, acho que é o que vou comer, porque não tenho tanta fome, então provavelmente vou comer a salada de fruta que vocês viram há pouco parece-me bem, vamos? um Eu acordei dos frios, eu acordei dos frios Eu acordei dos frios, eu acordei dos frios E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL